Muito bem, agora sim, estamos aqui na EVM Log Logística Internacional, juntamente com o senhor Vadir, super conhecido aqui na cidade de Balneário Camboriú. Eu que agradeço a oportunidade de falar com a Record News, principalmente para poder convidar as pessoas a vir a Balneário Camboriú, principalmente nesse momento em que ela comemora mais um aniversário, e conhecer a punjança da cidade, conhecer a sua estratégia humanística que aqui dispõe, mas principalmente para conhecer essa nossa empresa que está prestando serviço, não só para a cidade de Santa Catarina, mas trabalhando no mundo todo, levando e trazendo cargas. Para nós, barreiras não existem. Desde o início, a dedicação e determinação são os principais propósitos do nosso trabalho. Aproximar empresas e pessoas dos seus objetivos é o que nos move a cada dia. A EVM Log, no curso de sua história, tem buscado trazer o que há de melhor para os seus clientes, para os seus fornecedores. Tem sido um trabalho constante em criar um novo momento para a nossa empresa a cada dia que passa, buscando aprimorar o nosso trabalho, ampliar o nosso conhecimento, para que os nossos clientes tenham resultados eficazes e efetivos. VM Log, em um novo tempo, uma nova maneira de trabalhar.